Estamos aqui no centro de São Paulo e marcamos uma entrevista com ele, que foi o personagem da televisão que mais movimentou a internet na última semana. O rei das pegadinhas, Carlinhos Aguiar. É eu! Muito obrigado pelo amor de tudo, né? Depois de trinta e poucos anos de SBT, ele foi demitido, né? Vamos fazer uma entrevistinha com ele e vamos fazer umas trollagens. Ah, de leve. E o Pânico na Band vai te dar uma tatuagem em homenagem à Cenoura Bravané! Peço encarecidamente pra você que tá aí na sua casa. Finge que vai sair, mas assiste. Você tá ligado que contrataram um professor de autoescola lá pro SBT, né? Sabe por quê? Por quê, velho? Pra ensinar o Carlinhos Aguiar. Como é que foi a transição dos bastidores pra frente da câmera? Fiz a fichinha, coloquei lá e me chamaram. Quem te deu a oportunidade? Na primeira, teve o Roberto Garcia, que me colocou no bozo. Esse bozo que você trabalhou, era o mais calminho ou era o turbinado? Não, era o primeiro. O turbinado também, o Alindo, que você fala do Alindo? Isso. Aí, Alindo, quebra na porrada. Limpa essa burda! Depois do bozo, qual foi o próximo? Aí foi as câmaras de escondido. Aí já começou com as trollagens. Olha aqui. O que você é, então, aqui? Você é gay ou traveta? Não, eu sou homem, né? Sou homem, né? Dá licença. Nossa, você é grande. Não, grande não. Como é que você é? Super gal? Não, não. Super gal não, sou macho mesmo. Você entrou só como ator, você também ajudava na criação. Na criação não. Na criação vinha tudo, porque quem trouxe essas brincadeiras foi o Silvio que trouxe, lá do Tico Parque. Foi o Silvio Santos que copiou de fora, né? Não, ele comprou do Game Camera. Comprou. A gente rouba. É, a gente rouba. A cara dura. Aí eu fui fazer o primeiro teste com eles. Você fez uma que era numa loja de carro. Aí chegava uma pessoa pra comprar um carro. Porrada de frente, hein, meu irmão? Pra onde, hein? Olha aqui, ó. Por que você faz isso? Hã? Vem molhando. Hã? Pode ser, tá? Você tá nervoso. Peraí, pô! Eu me lembro de uma bola. Ele tinha um isqueiro, ele era um revólver. Pô, você pediu, né? Então agora eu vou passar fogo pra você. Vem cá. Então você vai ter fogo agora. Você pode vir cá, por favor. Vamos acender aqui numa boa. Por favor. Porra, louco. Joga aí, mano, o senhor. Abra no chão. Joga no chão. Pegaram ele. Como é que é trabalhar com o Silvio Santos? Eu acho ele mais paizão do que patrão. Vamos aproveitar que estamos aqui nessa barbearia spa. E vamos agora dar de presente um gift card. Gift card. Para Carlinhos Zaguiar. Que é uma massagem ultra-relaçante. Aí eu queria estar no teu lugar. Como o cara não tá no meu lugar, ele para. Eu gostaria de estar no teu lugar. Você ganhou uma massagem, velho. Filho, vem comigo aí. Qualquer coisa que você quer. Deixa ele aqui. Olá, Carlinhos. Vem. Boa tarde. Quer tirar sua jaqueta? Obviamente que a massagista que vai fazer a massagem nele não é a massagista aqui da casa. A gente trocou. Pegamos uma atriz. Uma nossa, é. Aqui vai começar a fazer a massagem no Carlinhos. E durante a massagem, ela vai oferecer... O final feliz. A hora que ele tiver meio que para entender o que estiver acontecendo ali, vai entrar um palhaço. A hora que ele estiver animadão. É o happy end. Sacanagem. Você sabe o que é? Eu tô fazendo um negócio aqui com o pânico, né? Com o pânico não dá pra você relaxar. Ele tá desconfiado que alguma coisa vai acontecer. E vai, né? E vai. Fico pra você deitar aqui, de bruxo, por favor, com a mão assim pra trás. Menina. Como é o seu nome? Amanda. Não é João, não, né? Não. Olha, tá querendo saber, achando que é traverro. Eu vou ficar com a bunda com alto? Isso. Você vai me enrabar. O cara mandou, você vai me enrabar. Tinha um cara fazer uma massagem de tênis. Nunca vi também. Você trabalha aqui? Não, ela trabalha no cemitério. Ela é astronauta. Os seus pontos de tensão. Pior que você tá pegando os pontos vitais mesmo, né? Ponto vital. É. Daqui a pouco ela mata, ele já quer ponto vital, é. Legal deve ser seu namorado, né? Que ele tem massagem de graça, né? Ele tá fazendo massagem, ele tá falando o Michael Batman, velho. Ele não para de falar, meu. Ele faz só em homem ou faz em mulher também? Não, homem e mulher. Nunca vi alguém falar tanto numa massagem. Eu também não. O bicho é um papagaio, velho. Por isso que o Silvio mandou ele embora. É por isso que ele fala, né? Não deixaram o Silvio falar. Tinha que arrancar essa camiseta dele. Pode tirar a sua camisa? Eu acho que dá pra colocar aqui o creme. Ah, tá. Vocês nunca viram o Carlinhos Aguiar sem camisa. Pede pra dar umas porradas nele. É boa. Olha o tapa, amor. A tia também parece que tá fazendo uma massa de pão, né? Ela não tá dominando muito a massagem. Aí mandou um ai. A tia quase esmagou ele. Olha! A tia tá arregaçando o Carlinhos Aguiar. Eu acho que ficou um pouco vermelho aqui. As porradas que você deu aí. Tem como virar? Fazer a massagem direita. Então, isso vem, cara que você vai. Ele já fez uma graça. Quantos tipos de massagem você faz? Ele gostou, ele quer saber o pacote do spa. Por exemplo, eu gostaria que você fizesse uma massagem particular pra mim. Ah, sim. Uma massagem mais sensual. É. O pacote. Olha a menina. Olha a menina. Ele tá desconfiado. Ó, ó. Então tá, vai. Vou ver, Nicodé. Topa? Concordou, concordou. Então tá. Só um minutinho que eu preciso lá me trocar. Eu já volto. Eu não sabia que ele ia entrar tão rápido. Eu também, velho. Olha o susto que ele levou, irmão. Gostou do happy end? Ah, happy end. Já os dedada não trouxe. Você sabe que não acabou ainda, né? Não, acabou. Tem mais, não. Tem mais. Tem mais. Vamos agora continuar esse dia com o Carlinhos Aguiar aqui no Pânico na Banha de Bolete. Vambora. Muito bem, já saímos do nosso spa. Estamos aqui. Onde teremos mais um desafio pra você, Carlinhos Aguiar. Temos aqui essa arara maravilhosa com diversos figurinos aqui do Trash 80. Você vai se trocar, vai descer, vai fazer um show. Vocês, ó, eu tô fazendo um tour desde as sete da manhã, já são sete e meia da noite. Vamos lá, é com você, Carlinhos. Acabando o show, ele vai voltar pro camarim pra se trocar pra ir embora. Mas tem mais uma surpresa. O camarim vai ser transformado num estúdio de tatuagem. Nossa, vida. Nós vamos propor pro Carlinhos que ele vai ter que fazer uma tatuagem. Ah, vá. O tema da tatuagem é uma referência a toda a gratidão que ele tem pelo patrão. Pelo SBT e pelo Silvio Santos. Silvio Santos. Então, será que Carlinhos Aguiar vai fazer a tatuagem do Silvio Santos? Olha, será? Muito bem, senhoras e senhores, Carlinhos Aguiar. A situação. É o Sérgio Malanda. O que é isso? O que é isso aqui, mano? Opa, vai, vai. Olha o que eu vou soltar agora, se liga. O meu lado é o que eu vivo a sonhar. Obrigado, obrigado. Obrigado ao pessoal do Pânico, Deus abençoe vocês. Obrigado, bola. Obrigado, linguiça. Pô, Carlinhos, parabéns, hein, meu? Agora vamos embora, né? Pelo amor de Deus, né? Pode pôr ele lá pro seu camarim. Vai, Giba, vai, 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 vai. Vai, vai. Oi, vocês estão aqui rindo. Vai passar roupa? Passar roupa! Chegou o grande momento dessa reportagem. Estamos aqui com o Michel, que é um dos melhores tatuadores. Verdade, verdade. Ele vai ter a oportunidade agora de demonstrar todo o carinho que ele tem pelo patrão Silvio Santos com uma tatuagem em homenagem à Cenoura Bravaner. Você tem alguma tatuagem? Tenho medo de injeção, rapaz. Não vou no dentista por causa dessa merda, desse barulho. Vai descartar. Não é nenhuma coisa. Você pode escolher onde você quer fazer e qual desenho você quer fazer. Na moral, vou dizer uma coisa pra você na moral. Se você fizer, o Bola faz uma também. Um inventa. Qual você faria? Eu tô suando, mano. Tá mesmo? Podemos só colocar o desenho pra ver como... Só decalcar. Pô, meu pai, não faz comigo, não. Qualquer uma. Uma oi, pode ser? Tá. Beleza. Então vamos decalcar aqui só pra ver. Só pra nós ver. Só pra ver. Vai, faz o decalque. Vai. Ajuda ele aí, Bola, que eu vou tomar uma breja e já vou. Ah, ô, fica aqui, viado. Não é obrigação. Faz se você quiser. Vamos só ver como fica ali. Vê como fica? Por que você tá colocando essa luva ali? É, é o exame de próstata. Dicepsia, amigo. Fica aí. Aí, ó, parece uma bela de passar roupa. Ô, filho, chega aí, mano. Você vai fazer tudo isso aí. Você acha que ficaria legal uma tatuagem no seu pai ou não? Não. Vai lá, Michel. Vai ficar bem louco. Você tá tremendo, trouxa? Não é, não. Trata bem o tatuador. Massagem. Você não passeia, meu? Só pra gente ver como é que fica, pai. Vamos ver como é que ficaria. É em homenagem ao patrão. Olha, ficou muito da hora, mano. Irmão chique, hein, meu? É legal demais. Eu, se fosse você, eu meti a bronca. Por que você não bota a sua bunda pra me meter a bronca aqui? Deixa eu não acabar com essa matéria. Eu tenho um mal que fazer na vida. Eu tenho que ir embora. Não, não, não. Pera aí. Eu vou embora. Você não vai fazer. Pera aí. Você não vai fazer, então? Não vou fazer. Arregou. Arreguei. Podem falar o que vocês quiserem, mas eu arreguei. Obrigado pelo carinho. Vocês são maravilhosos. Se você ver ele chorando, foi... Valeu. Carlinhos Aguiar, passava de palco. Esse cara é sensacional. Valeu, rapaziada. Até semana que vem. Abraço. Obrigado, gente. Esse show de alegria, vamos todos lindar, vamos todos lindar. Tchau, 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 tchau.